E ae galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje resolvi trazer aqui para vocês, principalmente para quem está ingressando na área de informática e principalmente para quem vai trabalhar mais de forma focada na parte de rede de computadores, este aparelhinho que não deve faltar de forma alguma na bancada de um técnico. Estou me referindo aqui ao testador de cabo de rede. Cabo de rede, como me refiro, é o cabo de rede convencional que a gente conecta nos computadores para ter acesso à internet e também ele serve para testar cabos de telefone. Sendo assim, nós teremos duas pontas. A ponta RJ45, que é para o cabo de rede de computador, e a RJ11, que é para telefone. Bom, e aonde eu adquiri, pessoal? Comprei aqui no Brasil mesmo, no mercado livre. Na época eu paguei em média R$ 70,00, que acredito que deve estar mais ou menos isso hoje em dia. Ele veio aqui nesta caixinha, veio muito bem embalado, que diz então que ele faz medições de RJ45 e RJ11. É um testador de cabo de rede. Existem modelos até melhores que esse, mas esse aqui eu acho que para quem está começando já vai aí suprir a sua necessidade com certeza. Além disso, ele vem também com este manualzinho, que é um manual que vai passar algumas informações sobre ele, a maneira de utilização e etc. Está bem detalhado aqui, mas ele é muito simples. Eu vou mostrar para vocês. Ele também vem dentro desta capinha, que eu achei bem bacana, para você poder guardar, ter um cuidado maior com o equipamento. E aqui está ele. Então aqui, galera, ele está desligado. Veja que ele é dividido em duas partes. Nós temos aqui o módulo principal e o módulo remoto. Por que nós temos esses dois lados aqui? Não sei. Esse lado direito, a gente pode desconectar. E uma das pontas que está ligada lá no roteador, está um pouco distante do seu computador. Então por isso você tem aqui esta divisão. Eu vou deixar ele aqui colocado. Ele tem uma canaleta aqui, onde você vai colocar e travar. Então aqui travado, ele tem aqui o botão de liga e desliga. Então se eu ligar aqui, ele está piscando, indicando que está ligado. E ele tem mais uma velocidade. Se eu colocar mais uma para a direita, aqui a última, ele pisca mais devagar. Isso aqui é um indicador para você fazer os testes aqui. Bom, com relação, pessoal, ao cabo de rede agora. Tenho esse daqui, que geralmente o padrão é na cor azul. Mas é claro que você poderá encontrar em outras cores. Esse aqui está sem as pontas aqui, que a gente chama de RJ45. E eu descasquei aqui esta parte para mostrar para vocês como que é por dentro, tá? Caso você nunca tenha visto. Ao descascar, você vai encontrar aqui esses quatro pares de fios. Que é necessário que a gente desenrole cada um deles aqui, ó. Para fazer aí o padrão, tá? Bom, aí pessoal, o padrão a gente tem o 568A e o 568B. Lembrando que se você colocar nas duas pontas o 568A, é quando você quer conectar esse cabo de rede no seu computador a um switch ou algum roteador para pegar aí o sinal de internet. E quando você quer fazer uma ligação, que a gente chama de crossover, aí é quando você quer ligar diretamente uma máquina na outra, que não vai passar por nenhum roteador ou por nenhum switch. Tá? Então aqui, ó, depois de desenrolado todos os fiozinhos, eu vou deixar aí na tela, pessoal, qual que é o padrão de cores que a gente deve seguir, tá? Mas geralmente aqui, depois de tudo desenrolado, é necessário que a gente faça a combinação, né? A sequência exata para o padrão 568A e também para o 568B, caso você vá ligar de máquina para máquina. Então, depois de tudo isso daqui, na coloração certa, né? Na sequência certa, aí eu vou usar o alicate de crimpagem, que é esse cara que está nas minhas mãos, que a gente usa ele já para fazer aqui para descascar o fio e também para crimpar depois com a ponta RJ45, tá? Então, eu preciso ter esses materiais para poder crimpar o cabo de rede. E aqui agora, pessoal, veja que eu tenho alguns cabos de rede aqui, todos coloridos. Então, veja que esse daqui tem um tom de azul, esse aqui o amarelo, esse aqui o azul um pouco mais escuro e esse daqui uma cor cinza. Existem outras cores? Sim, você pode até encontrar aí uma cor verde, de repente. Exatamente, algumas cores como rosa, laranja, né? Algumas cores são usadas em outros países. Aqui no Brasil é mais comum que você encontre uma destas cores aqui. Isso aqui indica que um é melhor que outro? Não necessariamente, tá? Aqui é apenas uma questão de cor. Mas é lógico que existem categorias de cabos, como o CAT5 e o CAT6, que são os mais usados, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas tem diferença de qualidade de cabo. Mas com relação às cores, basicamente, todos esses aqui que estão na minha bancada, é a mesma coisa, tá? Então, não se preocupe muito com a cor. A cor é mais para você destacar, dentre outros fios, qual que se refere ali ao cabeamento de rede da sua empresa ou da sua casa. Então, pela cor azul ou amarela, é mais fácil de você destacar esses itens. Então, aqui, pessoal, para a gente fazer os testes, é bastante simples. Tá? Veja que aqui no meu testador nós temos aqui o RJ45 e aqui outro RJ45. Esse do lado aqui e esse aqui embaixo é o RJ11, que é para testar cabo de telefone. Então, como vocês poderão ver, vamos colocar aqui o primeiro conector, tá? É só encaixar aqui, ó. E esse aqui também. Então, supondo que eu tenha ligado tudo corretamente a sequência de fios, tanto desta ponta quanto desta ponta, ao ligar aqui, nós vamos ter aqui uma linha de continuidade, que nada mais é isso do que esse aparelho vai fazer. Vai verificar a continuidade de cada fio correspondente a cada ponta. Se ela estiver em curto, ou se ela não estiver conectada corretamente, ou se ainda estiver com a sequência diferente de uma ponta da outra, esse aparelho vai acusar. E vai acusar da seguinte forma. Ou ele vai pular, ou ele vai ficar de forma alternada, enquanto aqui pisca o 5, lá ele pode piscar o 4. E se isso estiver ocorrendo, está errado. Então, é necessário que ele faça aqui a ligação simultaneamente na sequência, ok? Então, vamos ligar aqui. Vou colocar na primeira velocidade, ó. E vamos ver se esse cabo está ok, ó. Ó, veja que ele está indo desde o número 1, até o número 7, até o número 8, aliás, que são oito fiozinhos. Lembrando que ele tem também aqui embaixo o Ground, que é um negativo, tá? Não são todos os cabos que têm isso. Há um outro detalhe. Pode acontecer de vocês encontrarem esse cabo na cor preta, mas isso é mais comum em cabos que você vai utilizar na parte externa, ou seja, que vai ficar no tempo. E quando esse for ficar no tempo, geralmente aqui nele, ou na descrição do pacote que você comprar, vai ter algo escrito como o Indoor, Outdoor, ou até mesmo o V, que ele vai ter um revestimento especial para raios ultravioletas, né? Então, é necessário que você compre com esta característica, caso você vai colocar do lado de fora. Então, vimos aqui que esse cabo está ok, a sequência está batendo certa, e também não está nada pulando. Se estivesse pulando, significa que algum fio aqui, ou está em curto, ou está ausente, não está conectado corretamente ali no contato. Então, eu vou tirar esse cara aqui para a gente testar um próximo. Bom, agora aqui, galera, conectado o outro cabo da cor azul, como eu disse, a cor não quer dizer nada. Vamos ver se esse cara está funcionando. Vou colocar na velocidade 1 aqui, que é a velocidade mais rápida. E olha lá, vou colocar na mais lenta. Vejam que ele foi do 1 para o 3. Aí, foi pulando e pulou para o 5. Então, vejam que aqui, galera, ele pulou do 1 para o 3, não piscou os outros e foi para o 6. E agora, para o 8. Então, esse cabo de rede, é claro que se eu colocar no computador, não vai funcionar. A sequência até está batendo certa, só que alguns estão pulando. Isso significa que lá, ou está em curto, a continuidade dos dois fios, ou ele não está conectado direto no contato. Isso aqui pode se dar no momento da crimpagem. No momento em que você conecta esses fiozinhos lá dentro do RJ45, se você não colocar nas canaletas de forma correta, ele não vai funcionar. Então, por isso que esse testador, ele é muito importante para que você não perca tempo. Então, você já faz as pontas, coloca nele, verifica se está batendo aí com mais calma. Depois, você pode colocar lá nos seus computadores, de forma funcional. Até porque já pensou você colocar, passar tudo isso aqui dentro de uma tubulação e depois não funcionar? Então, é claro que isso aqui tem que ter para quem trabalha nesse setor. Então, vou tirar daqui, vou desligar esse cara. Vamos testar agora o fiozinho amarelo para ver se ele também está ok. Então, aqui, galera, já colocado o amarelo. Vamos ver se está funcionando. Um, dois, pulou o três, foi para o quatro. Pulou o cinco, seis, pulou e foi para o oito. É outro cabo que também está com defeito. Na verdade, esses cabos aqui, faz muito tempo que eu tenho, nem fui eu que criei, nem fui eu que limpei esses cabos, estavam jogados aqui, que às vezes eu acabo pegando em vários lugares. E esse aqui, então, na verdade, o certo seria cortar ou verificar ali se está tudo colocado corretamente. Eu posso até aqui desligar para mostrar para vocês. Aqui, então, galera, a gente teria que verificar aqui com muita cautela se estão todos os contatos ok, se tem algum desconectado, ou se a mesma, a própria sequência está correta. Então, caso você queira fazer o teste aqui, viu que não funcionou, se essa ponta não funcionou, você vai ter que cortar aqui, novamente vai ter que fazer aí a sequência dos fios e depois fazer novamente o teste, tá? Você começa por uma ponta, se não der certo, aí, obviamente, você vai ter que fazer essa daqui também. Então, é assim que funciona esse testador, tá, pessoal? É um investimento pequeno, tá? Por volta de R$70,00, você vai comprar um cara desse e que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia na hora de testar esses cabos de rede. Então, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida ou querem que eu faça algum vídeo mais específico sobre isso, tá? Tirando alguma dúvida aí, deixa nos comentários. E caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer aqui o canal, de se inscrever, ativar o sino das notificações e também entrar para o nosso grupo do WhatsApp que segue o link aí na descrição. Então, vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!